Dança, balança, o coração da banca, malandra E quando ela dança, e quando ela dança E quando ela dança, dentro de um elantra Só de calcinho eu paro e penso pilantra Cantando e queimando planta, é o gangsta de Atlanta Ela californiana, ou melhor, a garota de Ipanema Naquele grau que esquenta até a cidade de Moscou Tão foda que quando ela passa na quebra é show Se eu pudesse parar no tempo ou colocar em slow Porque já sinto saudade do que ainda nem rolou Blunt, blush, ausche Às vezes eu tente, às vezes eu sempre Com a história de um jargon e outro na quebra